Rodrigo acabou de fechar o negócio. Mesmo em tempos de crise, decidiu fazer um investimento no mercado imobiliário. Ele escolheu um apartamento no Jardim Goiás, em Goiânia. Analisando o mercado hoje, as taxas de crédito estão bem atrativas e o preço do metro quadrado também. Então o Jardim Goiás hoje é um setor que tem uma grande expansão, a região sul de modo geral. A maior renda per capita está nessa região. Então a gente acredita muito no aluguel. Segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás, depois de dois anos de queda nas vendas, o mercado imobiliário da capital vem apresentando sinais de melhora. Nós tivemos dois anos com poucos lançamentos, ficou como que represado aquele desejo, tanto do comprador para comprar um imóvel novo, um imóvel com uma qualidade melhor, com mais área de lazer. E aí as construtoras goianas atentas a isso lançaram agora no primeiro semestre 770 novas habitações. Para 2019 a expectativa também é positiva. O governo federal aumentou o valor máximo do imóvel adquirido com recursos do FGTS de 850 mil para 1 milhão e meio de reais. Além disso, mudou as regras do financiamento imobiliário, o que deve gerar 80 bilhões de reais a mais em crédito nos próximos seis anos. Essa medida vem em boa hora e é aproveitando que o juro está baixo. Rodrigo comprou o imóvel para investimento e está feliz com a rentabilidade.